Ah! Menino! Você é rápida, hein? Quer dizer, eu tenho que... Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pajia Gaming e estou de volta com o Kogama no canal. E hoje eu estou trazendo um mapa pra vocês que parece que tá super popular no Kogama, que se chama Fuga da Prisão. Esse mapa tá muito bacana, porém ele tem estrelas em modelo, então eu não sei se a gente vai conseguir ver toda a história. Mas a gente tenta chegar o mais longe possível. Já tô aqui comigo, tem alguns inscritos e tem também algumas pessoas jogando que não me conhecem, mas que vai me conhecer, eu espero, assim, eu não sei, não sei. Mas enfim, galera, espero que vocês gostem desse vídeo sem mais enrolação, mas nessa, vamos começar. Então vamos lá, galera! Ele está atualizado entre Vida Fora da Prisão. Mas espera, a gente tá indo pra prisão ou a gente tá saindo da prisão? Ahn... Hashtag para mapa da semana, ok. Eu te ajudei a sair da cela, agora trabalha pra mim. Quer sair daqui? Simples, pegue 10 estrelas que estão escondidas, vá até o portal e use-as para se livrar. Mas não será tão fácil. Ok, então possivelmente vão ter estrelas espalhadas por aí. Ó, aqui tem minigames, galera. Eu não sei se vai ter estrelas nos minigames. Ó, tem uma estrela aqui. Beleza. Nós vamos então pegar as estrelas. Ahn... Ok, ok. Tem uma galera falando no chat, mas o chat pega e desaparece. Desculpa se eu não puder responder vocês. Assim que eu terminar, eu tento responder. Beleza, galera? Tá, aqui parece que não tem mais estrelas. Será que eu peguei certo? Deixa eu ver... Ok. Estamos aqui... Uau, galera! Olha essa prisão! Que épico, cara! Deve ter dado muito trabalho. Ó, tem uma estrela aqui. Nice. Deixa eu dar uma olhada aqui nas celas de baixo. Depois a gente sobe, galera. Ahn... Ok. Pra cá não tem. Eu acho que nessa cel... Será que aqui vai ter embaixo? Eu não sei. Ó, galera aqui. Uhul! Tá todo mundo aqui! Yeah! Vamos procurar as estrelas. Ó, tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui. Boa! Beleza. São 37 estrelas. Provavelmente vai ter algumas dentro dos minigames. Mas vamos focar na história. Qualquer coisa assim, que se a gente fechar muito rápido, eu jogo os minigames. Uhul! Tá todo mundo aqui que saiba se descubra. Hã? Só quer, só quer. Tá, vamos pro segundo andar, galera. Tá, ó. Ó, tem uma estrela aqui. Como é que eu faço pra ele agora? Yeah! Eu não sei como é que eu faço. Acho que eu vou por aqui, ó. Ó, a gente sobe aqui. Beleza. E salta pra cá. Nice, galera! Beleza, ó. Já tem uma estrela aqui. Parece que lá em cima tem o jetpack. Ah, eu não consigo entrar pelo... O NIT tem que baixar o launcher. Eu acho melhor jogar com o launcher, galera. Porque, tipo assim, o navegador deixa muito pesado. Mas, sei lá. Às vezes o pessoal diz que o navegador... Que o launcher é mais pesado. Que barulho é esse? Você tem uma pita aqui. Parece que alguém tá tentando fugir. Não sei o idiota. Eu só tô pegando as estrelas por aí. Tá, eu acho que ele não vai ter mais, né? Será que eu consigo voltar pra lá? Deixa eu ver. Ui! Consegui! Vem você também. Vem. Vem todo mundo. Uh! Caramba! Aqui todo mundo é pró de salto. Vocês estão pensando o quê? Tá ligado? Ó, vou pegar aqui. Ó, a gente tem seis. Provavelmente... Ó, tem um turista com jetpack. Nice. Tem alguns inscritos jogando como turistas. Então eu não vou... É... Como é que eu posso dizer? Não vou focar nos turistas. Porque pode ser inscritos que não tem conta. E é sacanagem, né, galera? Deixa eu ver se nesse andar aqui tem estrelas. Tem que olhar, né? Por quê? Porque se... Parece que não. E se tiver, eu estou currada. Deixa eu olhar. Eita, cachorro! Ok. Ó, tem bastante estrela aqui. Caraca. Será que vai completar as dez? Ah, nice! Ó, vai completar. Beleza. Aí nós podemos continuar. Oi! Aqui, estrela aqui. Vou pegar. Beleza, galera. Completamos, então, dez estrelas. Agora a gente pode passar, né? Eu acho que, se eu não me engano, era dez estrelas. Aperta é pra pegar o jetpack. E você pegou... Não entendi. Ai, ai. Eles devem estar falando entre si. Eu não quero jetpack, galera. Porque a gente vai entrar no portal. Ah, já pegou as dez estrelas? Se não pegou, pegue o jetpack. Não, eu já peguei. Já peguei. Vamos. Bora. O que que tá acontecendo? Socorro! Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo. Socorro, gente. Tá pegando fogo. Nossa senhora. Caraca. Seu desafio acaba de começar. A partir de agora, trabalha pra mim. Pegue o rover, siga essa rua e roube o mercado. Roubará 5k equivalente a 5 baús. Me traga e assim poderá passar a próxima missão. Depois chega lá, quero que volte e entre nesse ônibus atrás aqui. Que ônibus? Ah, naquele ônibus ali. Tá, vamos pegar então o rover. Agora pra que lado? Eu sei lá pra que lado. Vamos seguir então a rua aqui. Chega mais. Ah, meu carro vai explodir ali. Não! Não! Ah! Ah! Socorro! Ah! Não sei mais dirigir, meu Deus. Socorro. Socorro. Não sei mais dirigir. Socorro. Tá, será que é por aqui? Sei lá. Meu carro vai explodir, galera. Eu não sei mais pilotar os trem do Kogama, velho. Tá, eu acho que a gente tem que vir aqui. Ô, você tá de sacanagem, né? Meu carro vai explodir aqui. Ó lá. Beleza, chegamos então ao supermercado. Ninguém veio comigo? Cadê? Cadê o pessoal? Ô, cadê todo mundo? Entendi. Tá, vamos então roubar o Mercacogama. E essa língua ali... O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Ok. Muito bem. Pegue os cinco baús e vá na frente da prisão. Pegue o ônibus que ele o levará para a próxima missão. E sim, eu estou em todos os lugares. Quando estiver no banho, jogando na TV, eu vou estar lá. Que medo, cara! Ai, caramba. Gostei. Genial. Que isso? Tô louco. Tô rica! Estou rica! Vamos lá, garota. Mas Speed Girl Portugal e Luiz Temer. Estão aqui comigo. Espero que o pessoal tenha conseguido pegar todas as estrelas lá no começo. Que não foi tão difícil. Ui, olha só, brinquedos. Tá, e agora? Como é que a gente faz pra voltar? Ai, galera. É só morrer, galera. É só morrer, mano. Ok. Não sei, podinha. Onde você tá? Eu morri. Deixa eu falar aqui no chat. Morri. Tá aqui escrito, só não sei onde tem o ônibus. Aqui no checkpoint. Ah, galera. Tem que morrer e entrar aqui no ônibus. Ok, vamos pra próxima. Bora, galera. Let's go. Ui. Tá, vou pegar a deira aqui. Eu sou rica. Sua missão agora será desafiadora. Em cima de um prédio, terá uma entrega. Com 10k. Equivalente a 10 baús. Sua missão agora será você ir até o parkour pulando para os prédios enormes. Tome cuidado. Depois de chegar lá, pegue o helicóptero e o pacote e traga até o fim. Entre no portal. Apesar de você falar um pouquinho estranho, o seu diálogo ser um pouquinho estranho, eu vou seguir suas missões. Você é um muito estranho. Beleza. Será que é aqui que ele quer que eu faça? Ah, eu vou morrer. É, já imaginei. Galera, que difícil. Não dificulta a vida. Eu não posso descer aqui? Só descer a escada. E eu acho que tem que fazer parkour nos prédios, não é? Ó, o que a gente pode fazer? Vou subir aqui. Calma lá. Meu Deus, o Kogamba. Eu não tô mais acostumada com o Kogamba, galera. Ó. Pula pra lá. Ai, caraca, eu vou morrer. Não, tô viva. Tô viva, galera. Tô viva. Ninguém ainda entendeu. Eu expliquei como é que vim pra cá. Ah, ninguém entendeu ainda, galera. Para aí, garota. Ó. Tô gostando desse parkour, cara. Aqui é parkour da panda. Deixa eu fazer uma coisa. Ok, vamos lá. Ok. Caramba. Galera, ninguém tá vindo aqui. O que que aconteceu? Eu dei as dicas e tal. Eita. A serra elétrica, galera. É isso que eu enfrente todo dia quando eu vou gravar. Uma hora depois... Ok, galera. Bora. Bora. Acho que deu, hein? Acho que deu, hein? Beleza. Estamos indo bem no parkour. Apesar das interrupções, estamos indo bem, não é mesmo? Ó, vamos pular pra lá. Cara, esse parkour tá sensacional, galera. Eu tô amando esse mapa. Opa, de novo. Será que agora eu posso continuar o parkour? Ou é pedir muito? Ai, caramba. Uau! Olha aquele... Que uau foi esse? Olha aquele... Aquele jato, mano. Aquele negócio ali. Bom, ele falou que era o helicóptero. Eu não esperava, sei lá. Se... Se... Sei lá. Eu morri! What? Temos que tomar cuidado com o salto, minha gente. É. Não desse jeito, né, Panzinha? Ah! Socorro, meu! Eu já pulei ali e falei... Ô, gente. Pelo amor de Deus, né? Que salto foi esse? Obrigado, obrigado. Galera, eu tava tentando dizer ali. Ele falou que tinha o helicóptero me esperando. Ô, ô, ô. O que que é isso? Vamos ter calma aí. A gente tem que tomar cuidado com o salto ali, galera. A gente tem que tomar com o salto aqui, ó. Porque o negócio mata. Aqui o negócio mata. Será que eu só não posso saltar? É, eu acho que não vai dar certo. Então eu vou conseguir. Ó, vou pular pra cá. Eu não confio muito nos saltos do Coagama. Diferente do Roblox. Ó, vamos só dar um pequeno salto. Pô, bom. Não morre. Pelo amor de Deus. Ah, tá. Tô viva. Ê, tô viva. Pera, a gente tem que saltar ali dentro. Você tá de sacanagem, né? Dá pra saltar assim. Uhul! Roubei o helicóptero, gente. Agora corre, senão eu vou chamar a polícia. Bom, pegou os cinco baús. Agora entre no portal e verá a sua última missão. Se achou um pouco difícil, like no mapa. Então vá e compra a missão agora. Não se esqueça que você trabalha pra mim, hein? Digamos que não querem. O que que é isso aqui, galera? Posso saber? Ah, é pra não voltarem. Pegue o jetpack e passe pelos obstáculos. Tá, galera? Vamos. Pera lá. Cara, que saudade de jogar Coagama. Estou apaixonado por Coagama. E quando joga o Coagama, geral vai ver eu jogando Coagama. Parei. Eu sou meio retardada. Será que eu vou ganhar o mapa pela primeira vez no canal? Eu vou ganhar o mapa? Aí. Pegue as estrelas, pegue as estrelas. Passe nos círculos que parecem nuvens redondas. Bonitinhas, bonitinhas. Eu tô gostando muito desse mapa, galera. Sensacional. Saudade de jogar Coagama, na boa. Se eu deixei alguma estrela pra trás, eu não vou ganhar. Mas se eu peguei... Legal, não é mesmo? Uhul! Oh, tá faltando uma estrela ali. 33. Será que eu peguei todas? Pera aí, galera. Será que eu peguei todas? Olha só. Falta pouco. Falta... Será que eu peguei todas? Ai, estou... Tá bom. Vamos, vamos, bora. Vamos, bora, bora, bora. Ok. O que que está acontecendo aqui? Desça pra baixo. É, porque descer pra cima é meio complicado. Desculpa, desculpa. 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 Tá escrito ali. Ok. Pegue todas as moedas e depois procure o portal que está escondido. Sua missão será simples. Então vamos nessa. Bora ver se está ali na água, galera. Só pode estar ali, querido. Só pode estar ali. Onde vocês estão? Estamos no fim. Do fim, do fim, do fim. Vamos descer aqui, galera. É, eu já sabia que eles estavam aqui. Oh, oh, oh. A gente chega morrendo? Muito bem. Você chegou até aqui. Pegue os baús ali atrás e vá comprindo. Ah! Não! Não! Pera aí. Eu me matei. What? Nossa, galera. Vai ser complicado eu descer ali. Sério. Não, não. Vai ser complicado. Mas vamos lá. A gente pula ali no meio, ó. Ui! Ó, ó, ó. E aperta aí. Eu tô viva! Eu tô viva! Vamos pegar aqui o speed. Let's go. Uhul! Eita, poxa. Tô sentindo que eu vou bater ali e vou morrer. Menino! Você é rápida, hein? Quer dizer, eu tento ser. Calma aí. Vamos pegar aqui o... Uhul! Malandra! Ah, gente. Pelo amor de Deus. Eu quero ganhar. Faraz. Não, Faraz. Faraz, não! Acho o verdadeiro parkour. É o quê? Portal. Eu vou chutar nesse daqui, galera. Eu vou chutar nesse aqui. É... Deu? Tá legal. Então... Ô, quer morrer! Ah, não. Não acredito. Tá, já que não é esse, pode ser esse aqui? Não! Esse também não. Tá, então é aquele lá, galera. É aquele lá da frente, ó. É aquele lá da frente, ó. Pera. Qual é? Esse aqui, ó. Vamos ver? Também não! Então é o de costa do cara ali, ó. É o de costa dele, ó. Esse aqui, galera, ó. Esse aqui. Yes! Tá, vamos nadando. Vamos nadando. Vamos nadando. Até o final. Uhul! Eu quero ganhar, mas eu acho que o Metal Koga e o Faraz não vão deixar eu ganhar, galera. O que é muito triste. Mas faz parte da vida, não é mesmo? Não é mesmo? Pô, por que eu tenho que ir por aqui? Ai, tá travando! Não! A bandeira! A bandeira! É a minha! Por favor! Eu quero ganhar! Me deixe ganhar! Eu lutei muito pra chegar nesse lugar! Eu lutei muito! Por favor, me deixe vencer! Nossa, tá travando. Será que essas travadas vão me ajudar ou vão me fazer perder? Não acredito! Cheguei na vitória! Uhul! Venci! Nice! We have a winner! Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa, então, é a volta de Kogama no canal. E sim, novamente, se vocês quiserem uma série semanal de Kogama, não esqueçam de deixar o seu like. Eu vou aproveitar pra mandar um salve pra galera que está no mapa e já volto com vocês. Então, bora lá, galera! No mapa está o Dandai, o Laudelina 2014, o Metal Koga, o Robson Daniel, o Shiro, Sabrina Min, Mayne, eu acho que é isso, Mayne, Victor X-Train Bolado, o Faraz, ou Faraz, não sei. Ele é o Ovian, Ben Parker 123, Turista 79, H-Face 0612, mas... Não, é mais Speed Girl Portugal e Varara Gamer BF. Teve também uma galera que caiu, mas eu espero que vocês tenham gostado. Galera, muito obrigada pelo apoio de todos. E, novamente, se vocês quiserem a volta de Kogama no canal, não esqueçam de deixar o seu like. Meta pra esse vídeo, é mil e cem likes. Eu conto com o apoio de todos, beleza? Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau!